Oi patroa, eu sou a Thalita Nascimento, coach criacional e analista em perfil comportamental. Quero saber se você se identifica com essas características. Você é uma pessoa de raciocínio muito rápido? Você é uma pessoa que gosta de ser direta, objetiva? Você é uma pessoa que tem senso de urgência e gosta de liderar? Então talvez você viva escutando frases como Nossa, como você é grossa! Nossa, como você é impaciente! Nossa, como você é intolerante! Ai, me dê um coice, me dê uma patada! Se você se identifica com isso ou conhece alguém que se identifica com essa descrição, arrasta para o vídeo do lado e vê o melô da executora. Pode ser que seja sobre você! Tira o futuro de voer, pega ou pega geral, também vai pegar você! Tira o futuro de voer, pega ou pega geral, também vai pegar você! Tira o futuro de voer, pega geral, pega geral! Tira o futuro de voer, pega geral! Tira o futuro de voer, pega geral, também vai pegar você! Obrigado.